Pai, essa homenagem vai pra você nesse dia especial. É isso aí pai, tamo junto, pra você, nesse dia dos pais. Na, 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 me pareço tanto com você, olhando dá pra ver se o rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar, que de dez vidas onze eu te daria. Que foi vendo você, que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. Pai, eu sei o tempo é implacável. Afasta nossos corpos, mas aproxima o coração. O seu nome sempre lembrado. Converso e falo de você sempre na oração. Pai, foi muito chato crescer. Passei não ter você contando histórias pra eu dormir. Mesmo o mundo querendo me derrubar. Ao meu lado você sempre está. Pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar. Que de dez vidas onze eu te daria. Que foi vendo você, que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. Te amo pai, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, paizão. Você merece. Me pareço tanto com você. Olhando dá pra ver. Seu rosto lembra o meu. Vejo o primeiro aniversário. O primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo. Pra eu não correr perigo. Um herói pronto pra me salvar. Com você eu aprendi todas as lições. Eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar. Que de dez vidas, onze eu te daria. Que foi vendo você. Que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. Pai, eu sei o tempo é implacável. Afasta nossos corpos, mas aproxima o coração. O seu nome é sempre lembrado. Converso e falo de você sempre na oração. Um pai foi muito chato crescer. Passei a não ter você contando histórias pra eu dormir. Mesmo o mundo querendo me derrubar. Ao meu lado você sempre está. Pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar. Um dia de dez vidas, onze eu te daria. Que foi vendo você. Que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. 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 вами o meu acostume. E eu só queria se tivesse você. Eu soube se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. Obrigado.